Salve, salve rapaziada do Conecionador na área! Hoje eu vou fazer loucura! Será que o cartucho do Sonic & Knuckles junto com o cartucho do Sonic 3 funciona na telinha LCD do Mega Drive? A gente vai fazer um Sega Megazord e o teste mais importante desse rolê a gente vai tentar ligar duas telinhas LCDs do Mega Drive que demais! Então, né? Você viu isso? Cadeira, você tá preparada? Eu estou vendo isso É, na verdade Cadeira, foca aqui em mim, Cadeira Segura, confia, mano Se inscreva no nosso canal Cadeira, a gente tem aqui uma telinha LCD e um cartucho e agora a gente vai testar esse teste aqui que é o teste bem insano Foca ali no videogame A gente vai colocar aqui o cartucho do Sonic & Knuckles Galera, já adianto pra vocês que... Funcionando, porém... Por que não tá saindo o áudio? Ah, tá, acho que tá aqui, ó Tem controle remoto? Tem, tem controle remoto Você viu isso? Olha só O Sonic & Knuckles, ele funciona Porém, eu constatei um problema Porque se eu colocar esse cartucho na parte de baixo a telinha não reconhece que tem jogo Não sei o porquê Agora, o nosso próximo teste A gente vai testar aqui, ó O cartucho Do Sonic 3, ó Cadeira Abra um pouquinho a câmera aqui, ó Deixa eu ver, ó É, opa A cadeira tá ficando boa aqui, ó Isso, ó Confia Vamos colocar aqui o cartucho do Sonic 3 Colecionador, o que você tá fazendo aqui? É um adaptador de Mega Drive Uma telinha LCD Um Sonic & Knuckles E um cartucho do Sonic 3 Que não funciona Bom, esse tipo de teste Ele é um pouco demorado Por quê? Porque muitas das vezes O cartucho pode não reconhecer de primeira E a gente tem que ficar Esse negócio de ficar testando Colocando Adaptando Mas vai dar certo Eu vou acelerar o vídeo aqui, ó Até a hora dele funcionar Vamos lá Ó Caralhas Aí, garoto Funcionou aí, ó Interessante que tá funcionando sem som Ó, cadeira Mostra aqui pra eles, ó Cadeira tão macia Tão preparada Tão soldada Ah, que demais E olha só Funcionando aqui Os dois cartuchos E a telinha LCD Perfeitamente Em cima do nosso Megazord Primeiro teste Realizado com sucesso Bora agora A gente vai fazer Mais dois testes É Tem um teste surpresa Que eu vou fazer aqui Nosso próximo teste É fazer duas telinhas LCDs Funcionarem simultaneamente Ao mesmo tempo E aí, será que a gente consegue? Já se inscreva no nosso canal Deixa seu like Porque isso vai me ajudar demais Cadeira Oi Filma aqui no rolê Filma Agora é o seguinte Nós vamos tirar aqui E agora Eu vou colocar uma outra telinha LCD do Mega Drive Mas não para Que loucura é essa? Não para de aparecer as telinhas LCD E agora Pelos poderes concedidos a mim Eu vou fazer uma gambiarra Eu vou estar utilizando aqui um cabo AV Eu só preciso das pontas amarelas E aqui tem um distribuidor Então o que eu vou fazer? Esse cabo aqui Que está aqui Esse amarelo Ele sai do Mega Drive Certo? E agora eu vou duplicar ele Com essa ponta aqui Está vendo? Pegou a visão? Estou pegando a visão Então a gente pega aqui Duplica ele E agora o cabo do Mega Drive Foca mais aqui Agora a parte do Mega Drive A gente coloca aqui Para ficar aqui E agora eu vou mandar a imagem Para a telinha LCD de cima Entendeu? Mais um amarelo em cima É Olha que delícia Agora É claro Não vai acontecer nada Está sem cartucho Está sem cartucho Vamos colocar aqui o cartucho Do Sonic Do Sonic não Do Yu Yu Hakusho Foca nele aqui Esse aqui é o cartucho da vez Será que vai funcionar? Vamos focar aqui agora Nas duas telinhas LCDs aqui De frente Em três Dois Um Que demais Que demais Essa loucura pega Essa loucura pega Você é maluco Põe que demais No comentário O som saiu Eu não sei Porque quando coloca assim O som está ficando Muito baixinho Mas está funcionando Importante que está funcionando Pela primeira vez no YouTube A gente está aqui Com um Mega Drive Duas telinhas LCDs Funcionando perfeitamente Quem é técnico aí Pode me informar Se dá problema Ligar duas assim Pelo excesso de consumo De energia Mano Que negócio louco Está dentro de quem? Está dentro de mim É a primeira vez no YouTube Que você vai ver um negócio desse Na vida Nós é ruim O cabelo ajuda Nosso próximo vídeo Nós vamos jogar Call of Duty Warzone Confia Claro É só se você quiser Mas procura querendo Acho que isso ajuda demais E agora A gente vai fazer A loucura da vez A gente vai colocar Esse cartucho Vai ficar cinco andares Ali em cima Cadeira Você acha que fica Cinco andares ali? O que você acha? Corre o risco de cair Corre o risco de cair E pode ser pipoca E tudo Vai pegar fogo Então não vou segurar Essa aqui não Eita Mas Cadeira Foca em nós dois Aqui ó Eu no coisa Focar em nós dois Quem que é o outro Que está com você Aqui ó Filma aqui no meio Ah tá O espírito círculo está aí Isso Filma aqui no meio E a galera que está Me acompanhando Eu vou fazer um convite Para você Para você se inscrever No nosso canal Claro né Isso ajuda demais Ou então considere Se tornar um membro Aqui do canal Que nem essa galera Bonita aqui ó Que é os membros Apoiadores do canal E os apoiadores Com o Pix dessa semana Claro É só se você quiser Mas procura Que ele é borracha Porque graças a essa galera Tudo bonita aqui ó A gente conseguiu comprar Duas telinhas LCD Eu tenho esse problema De verdade E agora A gente vai tirar Desligar E agora eu vou fazer Mais loucura Sabe por quê? Porque colocar o cartucho Assim É normal Mas eu vou Eu vou separar Esse cartucho É E como que você vai encaixar A outra telinha? Ó Eu vou colocar aqui ó Porque esse cartucho Ele tem entrada para cartucho Então a gente vai colocar O cartucho em cima Da telinha Colocou aqui Certo? E agora a gente vai colocar A telinha em cima do cartucho Eita loucura da peste mano Confia E agora eu vou colocar Com guspe Põe com guspe no comentário O cartucho do Sonic 3 Em cima da telinha mano Meu Deus do céu mano Que demais Vamos lá Em 3 2 Alguma coisa deu errado Brincadeira Vem filmando de lado aí Calma Lembra que eu falei pra você Que esse teste é um pouco demorado? Se demorar muito Eu vou acelerar na edição Tá? Tá na de cima Cadêra? Eu aqui Você tá aí? Eu tô aqui ó Nem tava prestando atenção em você Só na telinha A cadeira tá emocionada mano Eu estou querendo ver explodir Em 3 2 1 Vai Ah Não foi Confia Tem que saber Ajudar Quem precisa de ajuda A justiça em primeiro lugar Gostou do herói de verdade Pelo bem Se tem que lutar Fly 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 Quero a paz pro inimigo Pra cima Fly 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 Meu Deus Conseguimos aqui pai Com duas telinhas Agora falta colocar um cartucho só mano A gente vai misturar esse jogo com esse pai Será que dá certo? Segura aqui na partezinha de cima Calma Diego Empurra pra cima Calma Beleza Agora vai Agora vai Em 3 2 1 Deu certo Você é maluco pai É uma coisa dessa mano Um mega drive rodando com duas telinhas LCDs mano Tá lá pai Ó Eu vim pra ver Ó Não vou dar um reset pra aparecer o SEGA de novo ó Ó que delícia O som tá baixinho ó O som tá baixinho ó Ó lá ó Confia ó Sonic e Andy Knuckles 3 mano Tá lá a mistura dos dois jogos mano Nós conseguimos mano Cê é maluco pai Cê é maluco pai Emoções fortes podemos sentir aqui agora mano Cê é doido Cê viu isso cadeira Cê gostou? Eu vi Eu vivi pra ver isso Cadeira viveu pra ver isso mano Que demais mano Que demais mano As vezes tem uns borrachas emocionados Que vai comprar duas telinhas LCD O link tá na descrição da telinha LCD E outra O que que acontece Se você ligar o Sonic Knuckles Embaixo da telinha Ele não funciona Né Aqui como tem duas telinhas Ele vai funcionar Mas o porquê isso eu não sei O porquê isso acontece eu não sei Tá Funcionando aqui demora pra caramba Por quê? Porque você tem que encaixar o de baixo Pra acertar o outro Pra acertar esse Pra acertar esse Pra acertar esse E mano Qualquer coisinha Atrapalha e destrói o rolê E a gente gastou aqui ó Quase 20 minutos nessa gravação O bom que a gente deu uma acelerada Tá Mas e aí Gostaram? Né Eu vou deixar aqui pra vocês Os últimos vídeos aqui do canal Não se esqueça de se inscrever E compartilhar com aquele amigo seu Que você sabe que gosta de Mega Drive E curte muito Né E já Põe a sua opinião no comentário aqui Pra mim saber se você gostou Né Põe a palavra chave Se você chegou até o final LCD Não Põe dois LCD No comentário Que eu vou deixar um like Coraçãozinho Nós vamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Tchau Que demais Favela venceu Favela venceu Tchau Tchau Tchau